Você sabia que média aritmética a VUNESP adora e tem grande chance de cair no concurso do TJ de São Paulo? Não sabia? Então tá sabendo agora. Vem comigo que eu vou te ensinar como estudar média aritmética corretamente e acertar todas as questões que caírem no TJ de São Paulo. Eu sou o Renato e vou começar com vocês agora. Essa é a parte 1 dessa aula que tá sensacional. Vou te dar o guia pra você acertar. Ó, antes da gente começar rapidinho, baixa o material da aula, tá na descrição, pra você acompanhar. Pra você. Deixa eu sair daqui agora. Vamos lá. Média aritmética. Primeira coisa, o que é média aritmética, né? É uma medida de tendência central bastante utilizada nas operações matemáticas para demonstrar a variação padrão de determinados resultados. Meu Deus! Galera, essa é a definição. Mas assim, imagina só, se eu fico o tempo todo na teoria e não te mostro na prática. Você vai ler isso, não vai entender nada. Então agora, vamos aplicando e aprendendo com o método MPP. Todo aquele monstro que eu te mostrei ali, você vai ver que é bem tranquilo. Vem comigo, ó. Galera, primeira coisa. Como é que você faz pra calcular média? Média, pessoal. Lembra disso. Média. 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 Aquela coisa enorme que ele falou é a teoria. Mais média é soma e divide pela quantidade. Você vai somar todos os números que estão ali na parada e vai dividir pela quantidade. É isso que tu vai fazer. A média é isso. Soma e divide pela quantidade. Beleza? Sem querer, querer, corococó pra você não errar, porque aqui é simples, objetivo e direto ao ponto. É o método MPP. Olha só. Isso daí é um exemplo. Já comecei dando um exemplo pra vocês. E sempre que você for fazer uma questão, você vai fazer o quê? Você vai usar o método dos 50. O que é o método dos 50? É a primeira técnica do método MPP. As outras duas eu vou te ensinar no caminho dessa aula. Mas, ó, nessa primeira técnica, você aprende a interpretar. E por que o nome é método dos 50? Porque uma vez que você interpreta, você já sabe qual assunto a questão está cobrando e o que deve ser feito, tá? E aí o que deve ser feito na próxima etapa, na próxima parte do método, na segunda técnica. Mas olha aqui, ó. Método dos 50. E o método dos 50 é sublinhar, repete em casa, sublinhar para interpretar. Vamos lá? Você vai sublinhar pra identificar. Ó, a tabela a seguir mostra o número de celulares vendidos por uma operadora. Nesse período de sete meses, ó, no período de sete meses, a média mensal de celulares vendidos por essa operadora é igual ao número de celulares vendidos em... Ou seja, o problema, ó, o mel dos 50 aí. O problema é de média. Você vai ter que encontrar a média. Como é que se calcula a média? Soma todo mundo e divide pela quantidade. Isso é média. Beleza? Tá vendo como funciona? E agora? Ó, primeira técnica é interpretar. Interpretou. A segunda técnica é o R. A técnica R. Estudar, revisar e exercitar. Você aprende a estudar de maneira correta a matemática e saber o que deve ser usado. Nesse caso, eu já sei que é média. O que eu tenho que usar? Soma todo mundo e divide pela quantidade. Olha o R aí. Você vai revisar, vai estudar, vai exercitar, vai quebrar tudo. E a terceira técnica é a técnica 20-80. 20% na teoria, 80% no exercício. Por isso que eu já te dei a teoria aqui e já fui aplicar e aprender. Por quê? Você só vai aprender assim. Por isso que funciona o método, tá? Então, vamos lá. Vem comigo. Vamos calcular essa média, família. Agora que você já conheceu o nosso método, olha a média. Como é que vai ficar a média aí, galera? Soma todo mundo e divide pela quantidade, né? A média vai ser 1.700 mais 1.400 mais 1.650 mais 2.000. Vai somar todo mundo. Mais 1.800, tá? Mais 1.850 mais 1.500. E aí você... Oh, 1.500. E aí você vai somar todo mundo que está aqui e vai dividir pela quantidade que é 7, beleza? Vamos somar aqui, ó. 1.700, pessoal. 1.700 com 1.400. Dá 3.100. Mais 1.650, 4.750. Mais 2.000, 6.750. Mais 1.800, 8.550. Mais 1.850, 10.400. Mais 1.500. Isso daí dá 11.900. Então, a conta que eu tenho que fazer é 11.900 divididos por 7, correto? Quanto dá 11.900 divididos por 7? Dá 1.700. Então, essa conta aqui dá 1.700. Então, galera, olha pra cá. A média, ela dá 1.700. Agora, o que ele falou? A média mensal é igual ao número de celulares vendido em... Eu tenho que ver quantos celulares... 1.700 foi vendido em qual mês? Em janeiro. Então, é igual ao janeiro. Marca o V da vitória na letra A. Zero trauma. Pegou aí? É prática. É por isso que funciona. É por isso que você vai se dar bem. Chega daqueles cursos que te enchem de teoria e no final fazem uma questão ou largam um PDF monstruoso, com um monte de questão resolvida, sem ter uma ordem cronológica pra você ir evoluindo, ter a tua evolução, não é verdade? Se tu tá curtindo esse vídeo aqui, cara, deixa o teu like aqui na descrição. Deixa o teu like aqui no vídeo, que eu vou ficar amarradão. E se tu não tá curtindo, cara, eu tô sendo sincero. Eu tô vindo aqui, tô dando o meu melhor. Dê o seu melhor. Joga nos comentários por que você deu o dislike. Não tem problema. Assim, eu vou poder melhorar. Então, vamos lá. Vamos aqui pro método 250. Se liga. Método 250. Bora que bora. Let's get it. Né? Como é que vai ser o método 250, galera? Ó. A tabela a seguir, a partir de agora, se tu não conhecer, passa a usar. A tabela a seguir mostra o número de gols marcados pela equipe X nas partidas do último torneio que disputou. Tá ali. Qual foi o número médio de gols por partida marcados por essa equipe, né? Qual foi o número médio de gols por partida marcada nessa equipe? Você vai virar pra mim e vai falar, meu Deus. Renato, existe uma coisa chamada média ponderada. Existe. Só que assim, é tudo média. A diferença da ponderada é que ele resume a parada. Por exemplo, gols marcados foram três partidas. É a mesma coisa dele botar 0, 0 e 0. Um gol marcado foram em cinco partidas. Tu pode botar 1, 2, 3, 4, 5. Então, não tem essa de média simples, média ponderada. É tudo a mesma coisa, tá? Aí, dois gols, 2 e 2. Três gols, duas vezes, 3 e 3. E aí, você some e divide pela quantidade. É tudo a mesma coisa, tá? O que eu te mostrei foi isso. Então, mas assim, dá pra fazer mais rápido? Óbvio que dá. Como é que a gente faz isso mais rápido, família? Sempre que você tiver... Como é que eu sei que isso é média? Tá aqui, ó. Minha dos 50 já te mostrou. Agora, como é que eu sei que é ponderado? Porque você tem um número aqui. E aqui, vamos chamar de frequência. O que é a frequência? É a quantidade de vezes que aquele número apareceu. Sempre que tiver número e frequência, vai ser. Mas, Renato, como é que eu sei que é o número e a frequência? Sempre quem vem primeiro é número, quem vem depois é a frequência. Tá? E aí, como é que eu vou fazer pra calcular o número médio de gols? A média de gols. A média de gols. Como é que eu vou fazer? Você vai multiplicar todo mundo aqui, um pelo outro, tá? Você vai multiplicar. Aí, vai ficar zero vezes três, mais um vezes cinco, mais dois vezes dois, mais três vezes dois. Vai dividir pela soma de quem? Das frequências. Você vai dividir pela soma das frequências. Deixa eu botar aqui a azul. Você vai dividir pela soma das frequências. Tá? Vai dividir pela soma das frequências. Bora lá? Você vai dividir por três. Opa! Vamos aí. Você vai dividir por... Deixa eu apagar aqui. Você vai dividir por três, mais cinco, mais dois, mais dois. Três, mais cinco, mais dois, mais dois. Você vai dividir por isso. Tá? Show de bola? Três, mais cinco, mais dois, mais dois. Aí, ó. Vem comigo. Zero vezes três, família, dá zero. Um vezes cinco é cinco. Dois vezes dois é quatro. Três vezes dois é seis. Três, mais cinco, oito. Dez, doze. Né? Então, isso daí dá quinze divididos por doze. Pega a visão que eu vou te dar um super poder aqui, ó. Na hora de dividir para encontrar a resposta, olha sempre para a resposta, ó. Você vai dividir quinze por doze. Cara, o primeiro número em todas as opções é um. Apenas na E, que é dois, né? Então, aqui vai dar um. Correto? Já pode cortar a letra E. Maravilha? Um. Aí, ó. Um vezes dois é doze. Para quinze faltam três. Eu vou botar vírgula e o trinta. Agora, o que eu vou fazer aqui, família? Eu vou ver nas opções, ó. Dois, cinco, sete. Cara, o trinta vai ser dois, cinco ou sete. Vai ser, ó. Dois. Acabou. Não precisa nem continuar. Qual é a única que tem um vírgula dois? Letra B. Zero trava. Nem continua. A resposta é um vírgula vinte e cinco. Sem quiri, quiri, corococó. Matou a questão. Zero trauma. Isso é muito poderoso, tá? Na hora de dividir para encontrar a resposta, olhe sempre para a resposta. Não erre nunca mais isso. Maravilha? Bora para o próximo. Fazer aqui, ó. Método dois cinquenta. Se liga. É o método dois cinquenta para você não errar. Né? Sempre assim. Método dois cinquenta. Para você não errar nada. Bora. É. Um colégio fez uma festa beneficente e os alunos ajudaram na venda dos convites. Tabela mostra o número de convites vendidos pelas turmas A, B, C e D. De uma mesma série. Sabendo que a média... Ó, tá falando de média já. De convites vendidos por turma foi cento e treze. Então, o número de convites vendidos pela turma C foi... Aí você... Meu Deus! Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer nada? É média, não é? Como é que eu calculo média? Somo todo mundo, divido pela quantidade. A diferença aqui é que eu já sei qual é o valor da média. Então, vem comigo. Como é que eu vou fazer essa brincadeira? Eu vou pegar, ó. Cento e dezessete mais X mais X mais X mais 3 mais cento e vinte e dois. Vou dividir por quatro. Isso vai ser igual a cento e treze. Porque essa é a média, né? Não é assim que eu faço pra calcular a média? Essa é a média. Eu vou fazer essa conta, ó. Primeira coisa. Quatro tá dividindo, vai pra lá, multiplicando. Então, deixa eu fazer a divisória aqui, pra gente conseguir matar a questão, né? Beleza? Vamos lá. O que a gente vai fazer? A gente vai somar 117. Olha pra cá o que a gente vai fazer. 117 mais 3 é 120. 120 mais 122 dá 242. Então, vai ficar assim a brincadeira, ó. 242 mais X mais X é 2X igual a 113 vezes 4. 452. Ó, 242 tá somando, vai pra lá diminuindo. Então, vai ficar 2X igual a 452 menos 242, correto? Quanto dá 452 menos 242? Dá 210. Ok, ok. Vou fazer a divisória aqui pra ficar organizada, né? Show. Agora, X vai ser 210 dividido por 2 que dá 105. Beleza? Ai, meu Deus! Essa é a resposta. Calma, agoniada. Ou agoniada. Por quê? Ele quer... Qual turma ele quer? Ele quer AC. AC é X mais 3. Então, vai ser 105 mais 3 a resposta. Então, a resposta vai ser 108. Tá aí. Marco o V da vitória na letra D, 108. Beleza? Então, não dá mole. Não dá mole pra não deixar o inimigo agir ali, tá? Galera, se tu seguir exatamente, Isso aqui, velho, que eu tô te mostrando, Tu vai ter o mesmo resultado. Você vai conseguir evoluir. Porque é isso que tem no nosso curso do CITJ, no grupo de 5%. Olha o que a Giovana fala aí pra gente. Estudei por cursos famosos e a maioria dos professores de matemática, principalmente, passaram a matéria de forma enxuta e seca, como se você fosse bom ou se sempre entendesse sobre. Esse tipo de método só deixa as pessoas que têm dificuldades frustradas e na expectativa que você vai rodar no concurso por causa da vendida matemática. Agradeço muito por mostrar e para uma pessoa que sempre ouviu e colocou na cabeça que era burra em matemática, desde que repetiu o ensino fundamental por causa dela, ainda não é minha matéria favorita. Mas já não fico triste ou frustrada se não consigo resolver uma questão. Agora eu sei que não é um bicho de sete cabeças. Então, muito obrigado, senhores. Giovana Mazzaro, aluna do grupo dos 5% no curso para o TJ de São Paulo. Cara, a vida inteira falaram que você não é capaz, mas nós estamos fazendo a revolução da matemática. É a nossa revolução. Nós estamos fazendo a nossa revolução. Qual é a nossa revolução? É a revolução da matemática com o método MPP. Pessoas que é como você, a vida inteira, ficaram achando que eram burras em matemática que não iriam conseguir, estão conseguindo evoluir. Como a Giovana, que veio para o grupo dos 5% no TJ de São Paulo. Por quê? Porque lá você tem toda a base, para você recordar na matemática, você tem o passo a passo, e você tem um método que é totalmente focado na interpretação e resolução de questões que você não encontra em lugar nenhum. Por quê? O tempo todo a galera acha que você já sabe tudo, não precisa da base. E aí você fica o quê? Mais frustradas, como a Giovana botou aqui. Beleza? Então, se você quer ter o nosso suporte, ter acesso ao passo a passo, ao método MPP na íntegra, e aprender a interpretar e resolver as questões, de raciocínio de matemática para o TJ de São Paulo, esse é o curso que vai fazer você chegar lá. É o nosso curso para o TJ de São Paulo. Tem toda a teoria de matemática, toda a de raciocínio de mais 5 bônus. Mas Renato, não dá mais tempo. Dá tempo sim, só você se dedicar. Ah, mas então na reta final eu vou focar só no que mais cai. Nós fizemos um raio-x do que mais caiu no TJ de São Paulo. Está lá dentro do curso, tem uma aba onde nós mostramos o que mais caiu. Se você acha que não vai dar tempo, segue essas aulas que vai dar tempo que você vai se dar bem. Mas tem todo o conteúdo disponível para você. E as matérias do bloco 1 e bloco 2, galera, a galera vai comer. O diferencial vai ser na matemática e no raciocínio lógico. Então não perde tempo. O TJ de São Paulo está aqui. Se você tiver alguma dúvida, envia mensagem no WhatsApp do Júnior, que é esse aqui, 9443. É o WhatsApp do Júnior, tá? É o WhatsApp do Júnior. Beleza? Envie a mensagem, quero TJ de São Paulo, que ele vai te responder lá, tirar todas as suas dúvidas para você entrar no grupo dos 5% e ser aprovado. Mas olha só, se você é aquele tipo de pessoa que quer um milagre, não compra, nem vem. Continua estudando aqui ou procura um curso que vai te dar milagre. O que a gente te promete aqui é o quê? Muito trabalho duro, muito foco, muito estudo e um método que entende o que você precisa, focada na interpretação e resolução das questões, simples, objetivo e direto. Isso a gente promete. E é o que a gente cumpre no nosso curso. Beleza? Então, manda aí para o Júnior. Tamo junto. E a parte 2 são questões de média da Vunesp. Questões da Vunesp. Mas ela só está disponível para quem faz parte do grupo dos 5%. Então, se você faz parte do grupo dos 5% no curso TJ de São Paulo, ela fica disponível, entra lá no curso, nas aulas do YouTube, pega essa aula, abaixo dela vai estar a parte 2 para você detonar. Vamos quebrar tudo com questões da Vunesp agora. Além das questões que já tem no curso de exercícios, no sex, nas questões que tem no curso de teoria, que a gente já faz muito exercício, nosso curso TJ de São Paulo tem mais de mil questões resolvidas em vídeo por nós, não é em PDF. Em vídeo por nós. Então, bora. Não perde tempo. O link está na descrição. Manda mensagem para o Júnior. Estamos juntos para cima deles. E coloca aqui como eu te ajudei a enfrentar a média aritmética com esse vídeo. Coloca aí. Vou ficar amarradão de ler a sua resposta. Um abraço. Se não está inscrito no nosso canal, inscreva-se e ative as notificações. Um abraço. Até a próxima aula.